Opa! 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 Ora! Boas! Pessoal! Aqui falo o Leandro e sejam bem-vindos para mais um vídeo! Hoje o especial de... Mil inscritos! Ya malta! É assim... Eu vou fazer isto rapidinho! Só tenho 5 minutos! Hum... Só spoilers que o computador ainda não chegou... Mas vou fazer... O setup... Não quero dizer que o setup esteja mal nem... Mas... Ya... Eu queria agradecer aos mil inscritos! E podemos tentar chegar aos... 150 likes malta! Porque é... Especial que... Epá! Custa muito chegar aos mil inscritos! E é um grande orgulho... Chegar a segunda vez aos mil inscritos! Portanto... Eu só tenho 5 minutos... Mas eu vou já começar a... A falar... Que... Aqui está a cadeira! Que eu fiz o unboxing! Está aqui! Alphagamer azul e branca! Tem que ser rápido! Hum... Esta é uma televisão... É uma televisão já antiga! Não sei o modelo! Mas é uma televisão deles e... Estou usando como espécie... A espécie... A espécie do ecrã portátil! Exatamente! Aqui em baixo... Eu tenho os meus jogos! E ali em baixo... É uma coisa que eu tenho muito medo! É... Eu tenho os... As resistências dos PCs... Os carregadores... Acho que esta parte aqui chama-se resistência! É tipo... Isto aquece muito! E como isto aqui é de baixo em madeira... Eu tenho medo que comece a queimar! Aqui... São as minhas fontes! O meu telemóvel! A minha Playstation 2! Malta! Quem é que não se lembra disto! 16 Megas! Malta! Isto não são 16 gigas! São 16 Megas! Isto é o meu cartão! Ok! Uma água! O meu PC! Um Core i7! 740M! Placa gráfica! Hum... É um Core i7 de Jabuente! Ele com um tour meta 2.6! Eu não sei dizer o modelo do Core i7! Mas pronto! Hum... Aqui! Tenho o meu Blue Yeti! Com... Uma pulseira dos astros! Eles ofereceram na Lisboa Bambuco do ano passado! Boa! Hum... Aqui! Tenho o meu Black Window Chroma! Hum... De versão 2014 acho eu! Eu vou os meter aqui! Aqui o meu rato! É um Razer Mamba Tournament Edition! Também é chroma! Eu deixei as coisas branco para combinar com a mesa! Aqui! A minha Elgato Gamer Capture HD! Que é... Uma game capture... Foi a primeira! Que saiu da Elgato! Aqui tenho... É uma coisinha dos meus fones! Os meus fones já são um tipo... Meio que antigos! São... Deixa eu ver se eu vos consigo mostrar! Só sei se dá para ver aqui! Mas está aqui 1720 mais! Era a segunda versão mais cara do que hoje! Aqui a minha PS3! A minha PS4 aqui em baixo! Agora a minha está tudo! Eu aqui tenho... As folhas... Tipo... Desdesign Pags e isso tudo! Se vocês forem ver! Está aqui tudo! E aqui em baixo tenho os comandos da... Este aqui é da... PS2... PS4... PS4... PS3... E... A minha mesa digitalizadora! Depois está aqui o microfone dos fones! Está aqui! Que eu não preciso dele! Eu tenho... Mais uma coisinha! Hum... O... Tapete rato! É da SteelSeries! É o... Maior que eles têm! Que eu comprei também na Lisboa Games Week! Perfeito! E aqui tem um... USBs! Como digo assim! Porque se vocês forem ver aqui em baixo! Ele tem um monte de cabos! Malta! Uma coisa que eu quero fazer! É arranjar aquelas cestas que metem-se... Em cima de... Aqui por baixo da mesa! Que eu não sei o nome! É! Que depois vocês metem lá os cabos todos por cima! Estão a ver! Fica... Vai ficar bastante fixe! Pronto! Mas este aqui é... Eu queria sair muito rápido! Porque só tenho 5 minutos de gravação do... Telmóvel! Porque depois ele... Deixa eu mostrar o meu telmóvel! É um LG G3! Já agora! Ele depois de passar 5 minutos ele começa a a aquecer bué! Por causa da câmara! Isto é especialmente os escritos! Mas... Como já podem ver! A gente está a avançar muito rápido! Eu acho que hoje fizemos tipo... Algo como... 50 subs! Malta! Eu agradeço a todos vocês! Por estarem a partilhar o canal! Isto é ganha setup! Sim! Mas foi uma dedicação... De uns quantos anos! Hum... Já tenho... Já tenho... Já tenho... Já tenho... Já tenho... Já tenho para aí há... 5 anos! 6! Aquela Playstation já tenho para aí há uns 10! 10 anos! Não? Ok malta! Já estamos quase nos 5 minutos! Foi ali rapidinho! Eu não posso fazer mais tempo! Hum... Mas espero que tenham gostado! Este sou eu! Estou a fazer um Facebook review! Vamos tentar chegar os 150 likes! Malta! Eu sei que falei bem rápido! E o microfone... Está deste lado do telemóvel! Portanto deve estar mais forte! Porque eu estou com a mão nele! Mas... Não descontem! Hum... Eu agradeço a todos! Hum... Daqui é o Leandro! E acho que fui! Tchau! 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 Tchau!